Olá amigos, estou aqui para mais esse vídeo Vamos falar aqui da Bitcoin Bull É um drop de boite aqui Aqui você vai dar um start Vai fazer uma soma aqui Que eles vão te dar ali Aí aqui Depois da soma Aqui ela já está negociada No Mechatalks As participantes receberam aqui Aqui a gente não sabe se é uma Se é 100 mil Mas parece ser 100 mil E 20 mil De referência Se juntar o Telegram As dois Twitter E completar aqui Deixa eu traduzir Tá vendo aqui E twittar isso aqui Tweetar esse post Aqui Aí tu vai clicar no botão abaixo Pra completor E enviar os detalhes E-mail A carteira Mais a wallet Mais a wallet Nomes wallet Twitter O link do Twitter Vou te pedir também Aí vão te dar um link de referência E vai clicar aqui Vai clicar aqui embaixo No equilibrar E vai estar as tuas moedas aqui E o link de referência É só divulgar né Copia Até aqui ó Até aqui ó E divulga Agradeço a todos Fui Agradeço a todos Agradeço a todos